E aí quando nós vemos a nossa grande caminhada, essa estrada pela vida, e nós olhamos os nossos sonhos. Ai, tem tanta gente que lamenta o sonho que não foi realizado, né? Ai, eu queria tanto ser uma bailarina. Meu sonho era ser um policial. Ai, gostaria de ter morado naquele lugar, visitado, viajado. Tem tanta coisa, tantos sonhos guardados. Nossa, gente, eu queria convidar você hoje para abrir seu coração e ver todos os seus sonhos. E olhar assim, poxa vida, qual é o meu sonho? Sonho ajuda a gente, a gente não pode viver só de sonho, né? Viver só no mundo do sonho, porque aí a gente não põe o pé na realidade. A gente precisa pôr os pés na realidade e viver o nosso dia a dia. Mas o sonho nos ajuda, olha, a nos movimentar. Assim como na peregrinação à vida, né? Como a novena nos convida a sermos e saber que Nossa Senhora está conosco nessa peregrinação, na da esperança, saber que nós sempre estamos buscando a esperança, a confiança em Deus, enfim. Mas quantos sonhos tem aí que você não realizou, que você só coleciona? E aí? Bom, gente, tem um aspecto que em algumas situações pode nos frear na hora de realizar nossos sonhos, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Vamos supor hoje, então eu estou convidando você para olhar os seus sonhos. Então abre aí. Ai, queria tanto fazer tanta coisa, né? Olha, queria dirigir, queria comprar aquele carro, queria fazer aquele curso. Queria tanto morar naquela cidade da praia, queria conhecer a praia, queria conhecer a serra, queria conhecer fora do país, conhecer dentro do país. Tem tantos sonhos. Aí você fala assim, ah, mas já é tarde demais. Ah, não, é tarde demais. Nossa, eu não tenho mais idade para isso. Minha coluna não deixa, meu joelho trava. E eu faço xixi toda hora, tenho que parar na estrada. Não é, Pá? Tem que fazer tanta coisa. Tem tanta coisa para fazer. Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho que tomar remédio. Nossa, gente, para com isso. Olha, vou dizer uma coisa, sabe? A gente, Deus nos dá uma graça tão grande de a gente se adaptar às situações. Tem gente que fala, é longe, tem muito trânsito. Ah, eu não vou sozinho. Ah, meu filho, vou dizer uma coisa. Hoje, graças a Deus, as pessoas desenvolvem, são criativas em tudo. Tem até grupos de viagens para as pessoas que vivem sozinhas. Ah, vai sozinho, chega lá, tem um monte de gente, você faz amizade, você se reúne, viaja sozinha. Ih, tem gente que viaja sozinha aí, olha, independente de qualquer idade, viu? Dá baile em muita gente. Aí você coloca tudo isso na sua cabeça e perde tempo. E pensa assim, olha, as oportunidades já passaram, eu não posso, já não sou mais jovem, e isso e aquilo. Olha, se você pensar, não vou começar algo agora, por exemplo, então, que seja um curso, seja uma viagem, uma mudança de casa, porque daqui dois anos eu já vou ter 55 anos, 65 anos, 75, 85. Aí você pensa isso, né? Claro, gente, amanhã a gente não é mais o mesmo, né? Mas e aí? Então, minha pergunta para você é, e se você não começar agora, né? Daqui dois anos, você vai estar fazendo o quê? A mesma coisa? O seu sonho vai continuar parado? Então, começa agora. Gente, o tempo não para. Tudo nessa vida passa. A doença passa, a alegria passa, os problemas passam, as conquistas passam. O que você está pensando agora vai passar. Ó, esse tempo passou, acabei de mudar de câmera, já passou. Então, é cada minuto que passa é valioso, sabe? Não viva a sua vida fazendo coisas que não te fazem bem, que você não sente prazer, sabe? Você está insistindo, às vezes, em coisas que não estão te fazendo bem. Você sabe disso. Você só precisa de ter coragem e atitude para se movimentar e dizer, não, vou parar de fazer isso porque isso não é bom para mim. Vou parar de ficar pensando no passado e vivendo do passado, aos meus traumas. O que está cristalizado em você? Você é o único proprietário da sua vida que você pode quebrar essa pedra, essa cristalização para que abra-se a vida nova e você comece a realizar aquilo que você mais tem vontade. E, aliás, não só o que tem vontade, mas a vida nova. A pele velha precisa escamar para que a nova se faça presente. Se você tem vontade de viver uma vida nova, se você tem vontade, que seja, viu? Eu sei situações de pessoas que têm 20 anos, que nunca pintou a casa, tem 10 anos aí que você não pinta a sua casa, não troca o seu sofá, precisa lavar alguma coisa, você tem um sonho de comprar um colchão novo, seja o que for, gente, que é bom para você, né? Comece agora a planejar isso. A gente, às vezes, quer estudar, conhecer, né? São áreas novas, você está vendo tanta coisa nova na sua vida. Praiga de ser bobo, vai viver a vida, sabe? Se quer mudar alguma coisa, conhecer outros lugares, comece agora. O que você deseja, vai planejando. O mais importante é dar o primeiro passo. Tomar uma grande dose de coragem e saber que Deus está com a gente, Deus está com você e te nutre dessa esperança, dessa confiança. Só que às vezes você fica aí, ó, amarrado no passado, não posso, não consigo. Ah, porque eu passei por isso. Vamos dar um jeito nessa vida? Vamos? Vamos, então, realmente, se fazer valer a fé, a gente precisa dessa dose. E olha só, e é na palavra de Deus que a gente se abastece, a gente se nutre dessa grande força que vem do alto. É o Salmo 37. Entrega ao Senhor teu futuro. Confia nele e o mais ele fará. Os salmos, eles trazem toda a sabedoria de um povo que viveu numa confiança total em Deus, né? E foi expressando essa confiança desses salmos que nós temos dentro do Antigo Testamento. Olha, gente, vale a pena você ter os seus salmos, aqueles que realmente vêm ao seu encontro, trazem uma mensagem e ajudam você exatamente a isso, a viver a vida, né? E não simplesmente a deixar a vida rolar. Tendo essa base imensa de confiança, eu tenho em Deus, em quem eu confio, porque Ele me ama. E aqui é muito interessante esse salmo que está citado hoje. Ele traz para nós exatamente essa dimensão de confiança e de entrega. Quem confia para valer, se entrega. E se entregando, eu não fico sozinho comigo mesmo para realizar tudo aquilo que eu quero, que vai dar certo, que não vai dar certo, não. A minha vida toda, ela já está na confiança em Deus, ela já está nessa entrega que eu faço de cada dia, de cada minuto, de cada dimensão da minha vida, eu entrego nas mãos de Deus. É interessante, porque eu fico pensando, a gente só tem confiança, uma confiança capaz de se entregar para valer quando eu conheço a outra pessoa. E conhecendo profundamente, eu me sinto acolhido, eu me sinto amado. Aí eu posso me entregar totalmente. Uma confiança pequena não é suficiente para a gente se entregar, mas a confiança tem que ser imensa. É essa confiança que nos ajuda, então, a viver a nossa vida sem medo de caminhar em frente. Dani falava exatamente isso, entende? Certas coisas que muitas vezes nós ficamos sonhando para frente, vai e não vai. Se eu confiar só em mim, é possível que nada dê certo. Se eu depender só de mim, pode qualquer coisa bloquear aquilo que eu estou sonhando realizar. Mas se eu tenho um Deus que eu tenho certeza, Ele me ama, Ele provou o amor que Ele tem por mim, né? E não é apenas a partir do momento que o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas é o momento que eu contemplo esse mundo que se abre cada dia. Eu contemplo tudo aquilo que foi preparado como um paraíso terrestre para nós, seres viventes. Afinal, minha gente, no alto planeta onde viver, é aqui, nessa pequena bolinha perdida no cosmos que nós vivemos. Quem preparou para nós? Deus, com todo carinho, com todo amor, assim como se fosse um imenso jardim, né? E esse Deus é que me dá a força de sonhar, de caminhar sempre em frente, de nunca dar marcha ré na vida, de saber consertar aquilo que eu faço errado, porque só aprende quem erra, na verdade é essa, e é tão importante. Eu tenho confiança naquele que me ama. E eu tenho confiança porque eu também o amo. É nessa relação de amor que nós conseguimos nos entregar. E nessa entrega eu olho para o meu futuro sempre com a certeza de que é possível realizar, é possível levar em frente. E uma das coisas piores que nós temos na vida é quando nós, diante de qualquer desafio, diante da possibilidade do futuro, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma marcha ré na vida. Ou então eu me sento e fico parado ali e não caminho em frente, né? Tudo que depender só de você, não faça, fique sentado, morra logo. Mas tudo que depender de você e depender de Deus, não tenha medo, ainda que o dia não esteja tão claro, ainda que haja névoa, ainda que haja escuridão, entregue nas mãos de Deus cada dia da sua vida e tenha confiança, entende? Quando a gente menos pensa, de repente surge aquele clarão, a gente consegue realizar coisas que nunca teria imaginado que seria capaz de realizar. É isso que faz que a gente tenha tantos seres humanos bonitos, capazes, que deixam uma herança quando se despedem desse mundo, porque eles souberam caminhar em frente, eles souberam vivenciar os seus sonhos nunca sozinhos, nunca de forma egoísta, mas sempre convivendo em Deus, entregando a Deus e convivendo com seus irmãos e irmãs. Eu creio que uma das palavras mais bonitas de Jesus que ele repetia o tempo todo para os seus discípulos apóstolos, não tenha medo, não tenha medo do seu presente, não tenha medo do seu futuro e não tenha medo do seu passado, simplesmente procure seguir em frente. Porque é assim que a gente consegue amadurecer, crescer, é assim que a sabedoria vai tomando conta da nossa vida e é assim também que realmente a vida vale a pena viver cada dia, cada minuto, cada instante. Os momentos que a gente passa de provação, de sofrimento, de insegurança, a gente não encontra força em si mesmo, mas eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa, eu tenho alguém que me ama e a qual eu confio todo o meu ser, toda a minha história, todos os meus sonhos. E a partir daí, gente, o individualista vai viver a pena de si próprio para um dia se tornar totalmente frustrado. Aquele que ama, aquele que entrega, aquele que confia, aquele que tem amizade com Deus, com as pessoas, é a pessoa que sempre pode seguir em frente, ainda que passe por provações, muitas vezes pareceriam insuperáveis. Então é na confiança desse salmo, é na confiança que me leva a me entregar, me leva então a nunca, veja bem, quando eu confio, quando eu me entrego, eu não estou terceirizando a minha vida, pelo contrário, eu estou adquirindo força para vivenciá-la com todo o ímpeto possível, ninguém se entrega para valer, para ficar sentado esperando, ah, eu confiei em Deus, Deus vai fazer para mim, sei lá, né? Isso aí não dá certo na nossa vida. Deus não permite que a gente terceirize a própria vida. A vida é minha, é um dom único. Eu nunca vou ser repetido, nunca existia antes e é importante então que a gente leva em frente a caminhada, a história da gente. Nem tudo está nas minhas mãos, daí a importância da confiança, a importância da entrega. Mas faça isso. Acordou? Primeira coisa que você faz, entrega a minha vida nas mãos do meu Senhor. Jesus garantiu que ainda que o barco da vida balance, não tenha medo, eu estou com você. Então, comece sempre o seu dia nesse ato de confiança, nesse ato de entrega total e pode ter certeza, mesmo que você não veja imediatamente, entende, o sucesso daquilo que vai fazer, vá com todo o amor, com toda a força que vai dar certo. Pegue sempre esse salmo, rabisque lá para você abri-lo constantemente e poder rezar. E nós, junto com você agora, queremos, né, Dana, rezar o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria e hoje temos uma intenção muito particular para este Pai Nosso, a Ave Maria. Temos, Padre Ulisses. Hoje nós vamos colocar em oração, em especial, toda a família do irmão Alain, porque no dia de ontem, o seu Pedro Zucquerato faleceu, o avô do irmão Alain, na cidade do Espírito Santo do Pinhal, pai do seu João Carlos Zucquerato, que é pai do irmão Alain. A gente reza por ele, pela alma e pela família toda também. Se Deus quiser, né? Rezemos então. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua o ilumine por toda a eternidade. Amém. 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 Que essa oração também se estenda até você na sua vida, nos seus passos, no dia de hoje, nas suas inseguranças. Padre, nos ajudou a nos inspirar mais ainda para o dia, para a vida, para a gente ter esperança e continuar firmes e fortes no dia de hoje, tá? Amém.